Então me diz se tu guardou o nome É os criado bonde, vai fazer chover papel Safada, vem saber que sou uma fonte Quem rebola forte, hoje vai ganhar troféu Ai ai, só dá nada, se eu mando elas vai descer Só taradas, tem dinheiro pra se envolver Elas travas, e deixa o bumbum bater E não para, nunca de tremer, tremer Então eu jogo o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Então eu jogo o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Então eu jogo o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Então eu jogo o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Aê, 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 isso aqui é João Kiques, sem detalhe Ei, sai de zero, ah, 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 fuck you bad Badalada Vite, me diz se tu guardou o nome, é o espiado bonde, vai fazer chover papel Safada, vem saber que sou uma fonte, quem rebola forte, hoje vai ganhar troféu Ai, 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 só danada, se uma das vai descer São taradas, doidinha pra se envolver, pelas travas, me deixa o bumbum bater E não para, nunca de tremer, tremer Então joga o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Então joga o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Tá safada, tá tarada e pedir o mais Então joga o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Então joga o bundão de ladinho, prepara pro aquecimento Na vibe dançando pra mim, o grave faz agachamento Isso aqui é João Kikis, sem detalhe Ei, esse é esse zero, na, na, na Fuck you,店 Ba-da-da-da-da-da-diki Tchau